Vamos colocar na tela ali, vamos colocar na tela, ó, ó, a ansiedade dos caras, Violet concentrado ali, é difícil ver o Violet sério, hein, cara? Sabe o que eu tô achando? O que? Eu tô achando que esses caras tão morrendo de frio no estúdio, velho. É, que essa de casaco ali, toca. Porque o Ratch, ele tava encapotado ali, tava encolhido, jogando, o Violet também, tá tudo encapotado ali, tá um negócio, os caras tão morrendo de frio ali, tá um negócio mesmo. Olha a situação do Marine Lord, velho, o cara só falta botar aquele chapéu de russo, sabe, na cabeça. É, jogar de luva, né? Jogar, só falta jogar de luva, cara. Pedroca, é a preguiça de criar o Twitter. Não, JM, cria lá, pô, é só criar pra gente, cria o Twitter só pra falar com a gente, não se arcanha. Cara, eu tinha isso aí, cara, de, pô, Twitter, coisa chata, mas depois que tu segue umas pessoas que tu quer ali, tu vê que o Twitter é uma ferramenta que... O cara escreve pouco, mas ele passa uma notícia que ele queria com aquilo ali, tu acaba gostando do Twitter, assim, com o tempo. Interessante. É, você se acostuma, né, você se adapta. É. Pode crer, pode crer. Cara, isso que você falou é bem interessante, Alisson, é um ponto bem interessante. Só vou pedir um segundinho aqui pra galera. Alisson, se você quiser ir mandando um salve pro pessoal no chat, cara, eu só vou pedir um segundinho que eu vou precisar me concentrar aqui numa interação. Beleza. Vamos lá. Mandar um alô pra galera no chat, vai falando, fala por voz, tá, não fica no chat, só por texto. Maurício, Maurício JSN12. Cara, isso aí é sorteio, né, não tinha muito o que fazer, né, que tu falou ali que o Aquelasu podia ter caído num grupo que jogaria de final de semana. Isso aí, infelizmente, é sorteio, né, então, não tem muito o que fazer mesmo. Vamos ver. O pessoal tá sentindo falta, tá perguntando por que o Aquelasu vai jogar na quinta e não no outro dia? É, perguntou por que, tipo, o Aquelasu, por que não, caso você jogar num grupo que jogasse final de semana, né, porque não um dia de semana, pra galera poder acompanhar melhor. Mas isso aí, infelizmente, é sorteio, né, então, as datas não foi os jogadores que escolheram, né. É, exato, exato. É uma questão que acontece por sorteio, vai distribuindo os jogadores e o que é mais complicado aí pra galera que é brazuca, principalmente, é o fato de que isso acontece a uma da tarde, né, a transmissão, ela é feita a uma da tarde, que é um horário bem estranho pra galera brazuca aí. Mas falando outra questão, acho que o pessoal aqui do Brasil não tem o costume que, por exemplo, eu e um pessoal tem, cara, que é, eu assisto muito a gravação das transmissões, acho que a galera não, não sei, acho que a galera não sei se sabe que tem isso, porque, por exemplo, quando eu vou pegar a build da WCS, assim, eu vejo, eu vou fazer a gravação, eu vou parando quando eu quero e, é assim, tipo, quem perdeu a transmissão, vê ali, depois que acabar, e daí, vai passando. Cara, é um bom ponto, é um bom ponto, assistir o VOD, né, assistir a gravação é muito importante, não é pouca coisa o tanto que é importante, cara. E é isso aí, pessoal, vamos pra dentro do jogo, então, tá começando agora, nesse momento, o jogo entre Marine Lord e Violet, tá na tela de vocês, em cima à esquerda, Marine Lord, tá ali, tá ali, sim. E agora, embaixo à direita, jogando de zag vermelho, o seu oponente, diretamente da Coreia, o nome dele é Violet. E aí, Mr. Alisson? Então, agora em eco, mapa eco. Em eco? Ah, eco. Em eco. Em eco. Vamos ver aqui, a gente, o início aqui, que pode dizer alguma coisa, mas, não sei, acho que o primeiro jogo, eu creio que eles vão tentar o jogo já um pouco mais tranquilo. Enquanto, a abertura é para abrir aqui para os dois. Eu vou ficar em silêncio só um segundinho, Alisson, só uns 30 segundinhos, por favor. Beleza. Então, ali, o Violet tá mandando ali, na base do Marine Lord, a Marine Lord abrindo expansão, abertura muito normalzinha. O Violet ali abriu um fosso desovante da incubadora, isso não é tão normal assim, porque a galera geralmente abre a expansão para depois o fosso e deixa um suzerano perto para ver se está vindo algum bunker, né? Um bunker rush, ou algum 11-11. Mas, está preferindo jogar um pouco mais seguro. Enquanto, o Marine Lord tá tirando o primeiro exterminador dele, ou se ele vai tirar uma expansão, ou ele vai tentar tirar o segundo exterminador, que também é uma habilidade muito conhecida. Por enquanto, sem gás para o Violet. Então, não mostra que vai querer fazer alguma agressão tão cedo. Por enquanto, muito padrão aqui os dois jogadores. Segue a partida, a gente vê aí o jogador Violet se aproximando, né? O primeiro suzerano vem chegando. Alisson, a expectativa para essa série é que a gente já falou que tem que esperar a definição, os caras vão ter que mostrar. A gente até, a gente tá com um pudor desgraçado, né? De fazer alguma aposta mais decisiva, né? Porque mesmo o 2x1 que a gente falou para o Marine Lord, tá meio tímido, né? Eu senti que você concordou comigo, mas ainda meio tímido também, né? Tipo, putz. É mais por causa do Violet, cara. Mais por causa do Violet. Da inconsistência dele. Sim, cara. Porque se ele estiver naquela forma dele lá, como ele estava lá em São Paulo, cara, aí o negócio é mais complicado para o Marine Lord. Mas pelos últimos campeonatos, assim, eu não consigo apostar muito. Então, tipo, fica muito no 50-50, assim, sabe? Então... Você não sente aquela firmezona, né? Aquela firmezona que mostra. É, agora ele tá tendo uma abertura um pouco estranha aí, né? Tirando três exterminadores, o Marine Lord. Cara, três exterminadores, abertura clássica de Terrano contra Zerg, né? Bem, 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 bem padrão aí da parte do jogador Marine Lord fazendo isso. Isso vai permitir que ele faça uma agressão sobre o jogador Zerg. E o que nesse momento só significa que não teremos nada muito fora do padrão no sentido de agressão, de qualquer invenção aí da parte dos jogadores que estão participando. Vamos ver como é que vai ser a resposta do Violet a isso, né? A tendência é não acontecer muita coisa. A tendência é ele simplesmente segurar o ataque do Marine Lord. E a prioridade do Marine Lord é não deixar o Violet pegar esses exterminadores, né? Porque geralmente isso vai ter que ser mantido guardado, mantido vivo, né? Pra ser utilizado numa agressão futura. Sim, é. Ele vai tentar escoltar o mais rápido possível qualquer tecnologia que ele tá indo. Ele tá cercando bem ali o Violet, não tá deixando o exterminador subir, então ele não sabe bem o que que tá acontecendo. Por enquanto o jogo tá muito normal, não aconteceu nada de muito estranho. Aquela terceira base atrasada, né, normal do Zerg, pra não morrer pra nenhum ataque inicial. Por isso, o Marine Lord tá tirando ali uma terceira expansão. E tirando ali uma em diabrados ali pra tentar fazer alguma... um controle de mapa, né? E agora o Violet tira a terceira dele também. Muito bem, vamos seguindo agora. Nesse momento os três exterminadores estão ali no topo, só o defensivo mesmo. A gente vai vendo toca de barata ficando pronta, espalha a Gosma, o jogador Violet. A terceira sendo aberta, o Violet já se adianta e conecta a Gosma, o que é muito importante pro jogador Zerg. Ele já se adiantar e fazer esse trabalho de conectar as bases utilizando a Gosma, é fundamental, pra ele conseguir se manter vivo. O Marine Lord já sobe a tecnologia e inicia a pesquisa da invisibilidade pras voodus dele. Enquanto vem pela esquerda, já vai controlando o mapa, o Marine Lord, utilizando em diabrado. Precisa ver as baratas agora, agora tem que começar a fazer as voodus pra defender. Se bem que a gente tem voodus, né, então não vai ser tão difícil, mas a gente precisa fazer algum bunker ali pra não deixar as baratas subir a rampa. Olha só, vai se movimentando aqui o jogador, o jogador terreno tendo que se defender, as baratas estão avançando, passam pelo meio do mapa. É bastante barata, hein? É bastante barata, não para de sair em diabrado. Vai se preparando pra agressão, o jogador Zerg. Galera, é um momento bastante tenso agora, bastante tenso esse momento aqui pro jogador terreno, enquanto ele, como o Alisson falou, vai ter que se preparar pra receber essa agressão e não vai ser uma agressão simples. E vem chegando agora o jogador Zerg. Sobe a rampa agora, os indiabrados estão atrás da rampa, estão atrás da casamata. Vai pondo pressão o jogador Varet, rompendo ali o depósito dos suprimentos. Vai explodindo geral, a voodú vai atacando de um momento bastante tenso aqui pro jogador Zerg. Enquanto o pau come solto na base do jogador terreno, a defesa é tranquila, cara. É tranquila, nenhum dano causado pelo Varet. Isso, esse ataque do Varet, horrível. Matou muitas baratas ali pra ir em troca de 4 ZC só. Então, praticamente, quase que matou toda a defesa dele aí de um ataque, pra defender um ataque inicial do Marine Lord por 4 ZC. Então, não valeu a pena. É, ficou estranho, na verdade, isso, né? Ficou bem estranho, na verdade. Sim. Alisson, depois dessa agressão que o Varet fez, que praticamente não causou dano nenhum no Marine Lord, a perspectiva é da gente ver uma terceira base caindo agora, né? Simplesmente não conseguia aguentar o tranco o jogador, o jogador Varet, porque tem o Vudu, tem todos os exterminadores, tem bastante indiabrado, se vacilar, olha o Arsenal ficando pronto ali, olha o Morcego Infernal chegando agora pro campo de batalha, né? Muito forte o exército terreno, depois de aniquilar rápida e facilmente o exército Zerg. Tô preocupado pelo Marine Lord, pelo Varet nesse jogo, que apesar de tudo tem uma vantagem econômica, claro, as baratas pesam muito no valor dos suprimentos. Ele poderia ter quebrado a terceira base do Varet se ele não tivesse tentado, se ele não tivesse ido tão economicamente como ele foi. O Marine Lord, ele tava com uma terceira por trás e a tecnologia que ele escolheu não... não é uma tecnologia tão pesada pra chegar a ponto de quebrar uma base, né? Por exemplo, se ele tivesse ido pra cá até uma estratégia de Abu Nave com o Morcego Infernal, por exemplo, talvez ele tivesse quebrado a terceira, mas como ele abriu com 3 Ripper, abriu com Indiabrado e Vudu, acho que não tem tanta força assim pra estar quebrando a terceira base, mas economicamente ele tá muito na frente. Muito bem. Tá abrindo mais uma quarta base, agora o jogador Violet, a gente vê rompendo ali aqueles... Isso é um escombro destrutível, não, é uma estrutura destrutível ali que vai bloquear a rampa pra facilitar a defesa ali do Marine Lord. Ele que já tem a sua natural bem saturada e tal, mas não é suficiente. Já domina o mapa com bastante unidade, ele que vai jogando pra um jogo mais mech, correndo atrás do suprimento do Kiken, lidera o jogador Zerg nos suprimentos. O Zerg geralmente vai liderar no suprimento, então isso não é estranho. Padrão, né? Agora o problema é porque ele tá basicamente barato e esses Vudus aí vão encher muito saco. É, vamos ver como é que vai lidar com essa questão aqui o jogador Zerg. E... Só um segundinho aqui, Alisson, beleza, tudo certo, tudo certo. Desculpa, momentinho já resolvido e vem agora a agressão do jogador. Violet, enquanto o jogador é Marine Lord, na verdade, é quem agride. Ficou pronta a incubadora e não cancela. Transfusão vai mantendo a incubadora viva. As baratas defendem e a Vudu vai atacando. Vai cair, caiu a base. E não consegue levar as Vudus, foi só uma que caiu e ficou pesado, cara. Ficou pesado. É, mas agora é contra a base do Violet, hein? E... Um comentário rápido aí, eu tô vendo que tem gente perguntando de volume do jogo, a gente daqui a pouco vai comentar sobre isso na live. E ataque agora do jogador Violet, vai pondo pressão. Tem o Thor fazendo estrago nesse momento aqui, tentando defender a base do jogador Terrano. Não deu tempo de chegarem os VCS pra reparar o Thor. E essas baratas vão ter que ser brincadas pelas Vudus mesmo. Enquanto mais um Thor fica pronto, as baratas entram na expansão natural. Agora o Violet chegou pesado, hein? Agora, cara, o que é esse macro do Violet? Alisson, o que é o macro do Violet nesse jogo, cara? As agressões estão todas meios mil tortas, mas o macro dele tá um absurdo. É, ele sabe muito bem os times que ele tem que atacar, né? Ele viu que a tecnologia que o Marlin Lloyd tava ainda é uma tecnologia mais popular do Mac. Então, ele sabe que ele tem uma janela pra atacar, porque depois que o cara senta algum instante no chão e tem Thor, na barata já não funciona mais, né? Então, ele pegou essa janela e conseguiu dar um ataque. Por mais que eu não jogue que foi um ataque tão bom assim, o Marlin Lloyd defendeu muito bem, mas foi bom. Ok. E nesse momento, abre ali os extratores na sua quarta base, o jogador Violet não caiu ainda, né? Aquele depósito, aquele obstáculo ali pro jogador Marlin Lloyd, ele deixa no jeito pra o caso dele precisar, depois da agressão do jogador Zerg, e agora tirou os excessos, perde só três. Vai levar algumas baratas aqui, fazendo uma pequena troca. Zero a zero, hein, moçada? Por enquanto, nada definido. É, e Zerg é que tem que descobrir novas formas de lidar contra o MEC, né? Porque antes fazia com o Swammy Host, ia pra aquele jogo legal, e ficava naquela gromação lá, e ficava até com a bola minera, né? Hoje, como o Swammy Host hoje não tem mais essa possibilidade, a galera tá tendo que usar barata, vibe, festador, pra tá lidando com essa composição, né? Deixa o jogo muito mais legal de assistir. E vem agora o jogador Zerg tentando defender a sua quarta base. A víbora tá no ar, mantendo ali o jogo, favorecendo aí, em certa medida, o jogador Zerg. Jogador terreno com bastante mobilidade, apesar do jogo MEC dele, ele tá usando bastante voodoo, jogo com endiabrado e tal, com morcego infernal, então, alguma mobilidade ele acaba preservando no exército dele. Thor também, né, acaba rolando ali, os tanques acabam sendo a âncora do exército MEC, o que deixa mais lento. É o ataque do Violet, hein? E vem o Violet, cara, e vem o Violet. Vamos ver se o Marinho Lorde vai estar em posição. É crítico o jogador MEC manter a ciência sobre onde tá o oponente e de onde vem o ataque. Acertou agora, a tangue de cerco se arma, mas a nuvem cegante impede os disparos, ajeita o posicionamento. Avançou agora, os morcegos infernais estão bem posicionados, o Thor vai chegando perto, vai sendo focado, aqueles Thors que estão ali de longe mal podem atacar, a treta não para, as voodoo vão disparando pra caramba, mas vai sumindo o exército Zerg, que não para de fazer estrago, tá ao mesmo tempo, enquanto some o exército terreno, troca pesadíssima pros dois jogadores, né, despenca o suprimento de ambos, e por enquanto não tem nada definido, cara, porque os dois despencam pra faixa dos 130 de suprimentos, só que o Violet tem 80, são 80 trabalhadores, é muita coisa. É, na verdade, é muito igual o jogo, as trocas estão sendo muito equilibradas, então, difícil falar quem tá na frente, mas, não sei, vamos ver, né. Muito bem. Vai seguindo agora, o jogador Marine Lord vai avançando com seus endiabrados, ele avança agora pelo meio do mapa, se aproximou agora, o jogador Protoss, o jogador Zerg, recebe o ataque, os zangões vão ser eliminados, tem que tomar cuidado, olha, cara, quatro trabalhadores, cinco, só cinco trabalhadores mortos. Uma troca mais ou menos aí, né, troca bem mais ou menos. É legal ali que o Marine Lord fez, ele deixou aquele escombro ali, destrutível na terceira base dele, tipo, com um de vida só, né. Então, quando o Vale querer subir aquela rampa pra ir pra terceira base, ele dá um ataquezinho, aquela rocha cai e separa a tropa dele, né. Na terceira base. Quinta base sendo aberta nesse momento, peraí, um, dois, três, quatro, quinta e sexta base rolando, né, nesse momento. Arisson, só dá uma chica na tua câmera, por favor. Enquanto isso, a gente vê o jogador Zerg se movimentando pelo meio ali do mapa, a gente vê também, ele vai se preparando pra fazer uma agressão e o controle totalmente nas mãos do Violet, cara. Apesar de não ter, né, uma pessoa que esteja na frente, né, no jogo no sentido econômico, o jogador, o Violet, ele tá muito bem posicionado, né, ele tá muito forte. É, e tirou só meu rosto, hein. Será? 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 Será que vai usar o hospedeiro do enxame, o jogador Violet? Faz tempo que a gente não vê, cara. Eu tô até... Sim. Eu confesso que eu tô até com saudade. Tô até com saudade. Ah, não, Pedro, eu acabei de falar isso, entendeu? Seu hospedeiro do enxame que voa e vem pra cima agora o jogador Violet, ele entra aqui na terceira base, vai fazendo um misto de ataque com reconhecimento, né, pra ver o que que tá acontecendo ali, como é que tá a defesa, tocando um terrorzinho na base do Marine Lorde, só pra não deixar o jogador francês à vontade. Aproveita e libera um pouquinho de suprimentos pra poder fazer mais hidraliscas. E tem bastante base o Violet nesse momento, hein. O Marine Lorde, jogando de mech, sobra muito minério, ele acaba tendo que fazer, tendo que gastar esses recursos, produzindo uma série de centrais de comando. E aí, Mr. Alisson, o 3-3 vindo aí pro jogador Zerg agora, hein. Ó lá, e ó lá, ó. Samir Rocha em campo, hein, Pedroca? E aí, você adora, né? Você adora, Alisson. Nossa, Pedroca do céu, velho. Vem agora um diablaço. O Alisson, você tem que lembrar que você tá na frente, cara. Você tá muito na frente. Ah, o maldito. Tocando spoilers. E olha aí, os hospedeiros do Enxame mandando os gafanhotos do inferno. Eles chegaram, senhoras e senhores. Esse é o novo gafanhoto pra quem não tinha visto. Isso aí é o diabo, cara. Olha aí o Violet trazendo o novo metagame. Já matou 10 trabalhadores. Pra quem não conhecia, é muito prazer, o hospedeiro do Enxame. É sensacional essa unidade, cara. É sensacional. Vocês viram, né? O bichão vem voando ali e aterriza atacando pesado na base inimigo, cara. É, lembrando que o Flamengo Rocha não precisa mais ficar intocado, né? Pra soltar eles. Então, ele pode ficar andando por aí e soltando. E é ativo, né? Não é isso? Ele precisa ativar o... O hospedeiro precisa ser ativado pra saírem os gafanhotos. Ele não fica empurrando a unidade automaticamente que nem ficava antigamente. É, sinceramente, é uma... Continua sendo uma unidade bem forte, mas é uma tática... Taticamente muito diferente, né? Até mecanicamente no jogo é muito diferente você usar o hospedeiro hoje do que era antigamente. E vem pra treta agora. Esse exército, o Mech, não vai deixar o Violet entrar nessa base, mas ele consegue dar uma... Uma calibrada, dar uma machucada na moçada aqui. E... Sétima e oitava base, é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sétima... Sexta e sétima base do Violet. É, o Terran também tá com um monte de base escondida por aí, né? Porque tá com muito minério sobrando, o Violet também não vai ficar pra trás, né? E vem pra cima agora o jogador Zerg, vai mandando com as hidraliscas atacando a base. A nuvem cegante não foi suficiente, resolveu voltar o Violet porque sentiu que forçar a barra nessa agressão era... Era too much, era demais. Não valeria a pena. E olha lá, mantém a pressão sobre a base do jogador Terran, vai atacar... Não, cara, ele tá muito forte ainda, hein? Sinceramente, olha isso, meu Deus, quanto VC morrendo! Que agressividade é essa, jovem? Mas vamos concordar que o Marine Lorde também tá facilitando muito a vida do Violet, né? Porque o Violet tá ali atacando, fazendo o mesmo ataque faz um tempão e o Marine Lorde só com aqueles VCs minerando, tenta reconstruir a base na cara de pau e agressão do Violet pela direita, vai levar a galera, Torre de Mises ataca, Super Vigia, Nuvem Cegante impede o Tanque de Cerco de atacar, que jogo tá jogando o Violet, cara, que jogo lindo, Alisson! Sim, cara, parece que voltou em forma aí o Violet, tá jogando muito bem, eu praticamente não tinha visto esse Harais aí de Sobe Host depois da mudança, então ele tá aplicando muito bem isso, tanto é que o Marine Lorde não tá conseguindo separar a tropa o bastante pra cuidar disso e ter tropa pra segurar o Violet, então tá muito interessante o jogo dele. É, acaba sendo como se fosse um drop de curta distância, né, o hospedeiro do enxame, ele, ou sei lá, é um Lorde das Castas terrestre, né, alguma coisa assim, você tem uma, ele manda, porque na verdade funciona de maneira, não, não é não, é muito mais forte que o Parasitoide, né, o Gafanhoto é muito mais forte que o Parasitoide, mas tipo, não dá nem pra comparar, eu até me corrijo aqui, porque sinceramente é muito monstro. Muitas vodos vão atacando aqui nesse momento a lateral direita do Violet, negando as bases, tem um tanque solitário também atacando do lado esquerdo, aproveitando que o Violet tentou expandir pelo mapa todo, o Marino Lorde abusa dessa ausência de mobilidade no exército do Violet, essa ausência, não tem tanta mobilidade assim, e falou em um Lorde das Castas, eles estão aí. É, parece que o Violet, parece que a missão dele é fazer todas as mudanças do jogo, né, antes de acabar. falta só o Mamutos, né, no... Infestador também, eu acho. É verdade, falta Mamutos, Infestador e os Alnaidos, falta isso. Ah, falta... Olha a tropa do Valet, Pedro, vamos dar uma olhada na sequência ali, a hora que a câmera posicionar, estão ali os hospedeiros do Enxame, muito forte o jogo do jogador coreano, tá dando show aqui, e o Marino Lorde também tá mandando muito bem com esse exército mecânico dele, cá entre nós, né, é que ele tá tendo dificuldade realmente de defender os ataques, mas toma a iniciativa o jogador francês, ele avança, mandou o Lorde de defesa pontual pra atrapalhar a movimentação, vai se aproximando, os corruptores vão fazendo esse trago, olha o tamanho do exército do Zerg, chegou perto, cadê as víboras, cadê no Vencegante, esquece, porque é Lorde das Caças que tá ali, só tem Thor, transição pro jogo aéreo pesadíssima, isso é um Air Zerg, galera, aquela hora que fala do Air Terran, a gente tá vendo aqui o Air Zerg, dando show, e olha o hospedeiro do Enxame chegando na lateral, olha o hospedeiro, olha o hospedeiro, olha o hospedeiro chegando, se liga, se liga nesse hospedeiro, cara de pau, onde que você vai com isso aí, jovem? Onde que você vai com esse hospedeiro do Enxame aí, jovem? Que loucura é essa? É, ele vai ganhar o GG! Caraca, você tá me mostrando, o Reino parece um Zerg indígena, pô. cara, eu tava usando a Gosman, deve ter um turbo, né, hospedeiro do Enxame pega a aceleração metabólica ali, uma perninha, a perninha curtinha assim, caraca, meu, nossa, cara, que, olha, Alisson, eu mudo meu placar. Não, agora a gente viu que o Valet tá jogando bem, cara, aí complica mesmo. Tá correndo o risco de ser de zero essa série, não digo mais. Vai ser 2x0, cara, desse jeito aí, 2x0, tá jogando muito bem o Valet. Tá correndo o risco de ser de zero, o Valet tá muito à vontade, cara, o que que é isso? Tá estupidamente à vontade, você não achou? Você não sentiu isso? Trocando, transitando, não apresentava ameaça o Marine Lord, cara? Acho que ele deixou muito à vontade, assim, o Valet, acho que a única vez que ele chegou a atacar o Bight foi pra cancelar aquela quarta base, e, depois daquilo, o Bight foi jogando do jeito que ele queria, do jeito que ele queria, agredindo toda hora, muita troca e, pra cair no macro, é complicado, né? Muito bem, tá ali. Galera, a gente se prepara pra nossa próxima partida, lembrando que a gente tá na nossa segunda série de hoje.